Legendas por TIAGO ANDERSON E o que parece, pelo que eu estive a ver, o Spain, para quem joga no Spain e sabe, quem é o master do PVP, essas cenas todas, lançou, ou supostamente tem um plate novo, de um, digamos, PVP novo, um estilo de PVP novo, já fiz boas PVPs contra, tipo, já fiz em live, já fiz contra outros youtubers, tipo, dos galões, já fiz contra subs, essas cenas todas, e o que parece que o Spain tem aqui uma parte nova, chamada Duel, algo assim do género, não sei bem como é que se chama, mas chama-se Duel. Hoje estou com um facecam, não sei porque, a pessoa me traz a facecam, mas esperei que eu não quero arranjar aqui o cabelo, porque eu tenho aqui algumas coisas para falar com vocês, e então disse, não, isto é uma cena ficha de um Duel, parece assim um videozinho, é extrazinho especial hoje, tipo assim, parece assim 10 minutinhos, porque eu quero falar assim de umas possíveis séries e isso, e gostava de saber o que é que vocês deixam destas ideias, porque, de facto, manos, vou começar aqui a jogar, não se esqueçam de deixar o vosso mega, mega like, manos, enquanto, eu preciso de um gameplay, que eu vou estar aqui a falar, se caso, sobre assuntos que não tem nada a ver enquanto jogo, e tipo, deixa aqui o vosso mega like e eu ponho o vídeo ao máximo. Bem, deixa eu ver só para ver como é que isso funciona aqui, bem, temos aqui o competitivo Duel, Partic Zool, ok, Partic MCSG, ok, agora estamos looking for opponents, ok, manos, pelo que eu percebi isto tem vários modos de jogo, Pai, eu estive só aqui a fazer um para experimentar, a ver se este é fixe, mas ia, manos, eu estou a pensar, possivelmente, fazer umas séries aí, tipo, em single player, porque a verdade é que, tipo, o conteúdo de Minecraft no canal, tipo, está a ficar um bocado repetitivo, eu próprio, então, tenho que achar que o modo de Minecraft, tipo, a parte do Minecraft no canal, está a ficar muito repetitivo, não é nas outras séries, que eu não sei, é, se pronto, é normal, por exemplo, competitivo, o jogo de WWE é WWE, Rocket League é Rocket League, whatever, mas tipo, olha, já vou começarmos aqui com o mapa, ok, o mapa é bastante esquisito, mas está tudo, isto tem uns boekitos, mas ia, eu estou a pensar, então, vou começar a fazer umas sériesinhas, umas cenas, tipo, diferentes, trazer, se calhar umas cenas em single player, oi, 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 pega, pega, oi, tal, 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 como é que é a Golden Apple, porque aqui é a Golden Apple, vamos para cima dele, mas umas séries, manos, assim, em single player, assim, umas cenas, tipo, diferentes, tal, 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 oh, estou, não está delegado, oi, está, ok, está queimado, está queimado, está queimado, está queimado, tem umas cenas assim em single player, não sei o que vocês acham da ideia, oh, está, muito easy, imagina o que é que vocês acham aí nos comentários, manos, acho que era uma boa ideia, fazer, tipo, cenas, tipo, especies single player, sei lá, uma série com modpacks, séries de terror, mas eu queria que vocês dessem, tipo, ideias nos comentários, conhecem modpacks fichas, modpacks podres, vários tipos de modpacks, a sério que eu trouxe a minha maduia, vários tipos de modpacks para eu próprio trazer e, tipo, e, pá, e fazer também a série e isso, manos, porque eu quero trazer algum conteúdo variado, pá, não está sempre a trazer, tipo, imagina, mano, não está sempre a trazer, tipo, build battle, cenas desse género, só que, às vezes, também, nem eu próprio sei o que, trazer, estão a perceber, oi, boas, é sério, queimaste no teu próprio fogo, é sério, muito easy, muito, muito, muito easy, mas a cena é que eu próprio ainda estou, tipo, a pensar, se, o que, o que trazer, manos, é que eu posso trazer, tipo, modpacks, tipo, sei lá, manos, de aventura, de construção, não sei, tipo, o modpack que eu posso trazer acima de tudo, mas queria que vocês deixassem aí nos comentários, não liguem o gameplay, manos, que isso foi, tipo, algo random, oi, 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 algo random, oi, tipo, trazer, e, tipo, não liguem a isso, ok, porque também, de facto, eu queria experimentar o modo Duel, por acaso, está bastante bacana, temos que admitir que está bastante bacana, tu é sempre que encontrar a mesma duia, mas está tudo, sempre que encontrar a mesma sócia, olha aí, pega lá, pega lá, vai buscar com as duas mãos, com as duas mãos, olha o combo, olha o combo, olha o combo, olha o combo, os mãos estão bastante bacana, mas pelo menos acho, olha, está abogado, está tudo, está tudo, pá, não vou ficar aqui à tua espera, amigo, olha, 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 aí está, manos, mais uma vitória, isto está a ser fácil, isto está a ser muito, muito fácil, eu nunca tinha jogado isto, mas está tudo, contarei, este, weakness, 1.7, isto só tem, tem vários tipos de PVP, ah, ok, isto vem com um pote, pretty case pot, isto, será que isto é fixe, estou em quick, ok, looking for opponent, supostamente está aqui ninguém a jogar agora nesta parte, competitivo, no, já, não joguei competitivo, estou com 1.000 pontos, mas sei lá, manos, alguma série no técnico, tem que ser alguma série no técnico, porque eu não consigo, por exemplo, usar o Void Launcher, não consigo usar o Void Launcher, e se quiser fazer uma série para aí, de 20 episódios, aí single player, tipo, sozinho, com algum tipo de modpack, e depois, já, manos, de vez em quando em algum episódio, podia, sei lá, convidar, convidar algum galão, ou alguma coisa desse género, ou quem sabe, com a Filipe, não sei, manos, deem as vossas ideias, eu queria mesmo, tipo, fazer uma cena diferente, uma cena única minha, com um modpack especial, vocês lembram-se que o meu tema, é, tipo, mais para o creepy, mais para as cenas, tipo, é, com sangue, essas cenas, pá, não sei, pode ser, se calhar, quem sabe, se fosse uma série machinima, não sei se é muito bem, eu gosto, eu gosto, é fixe, fazer nem que fosse uma série machinima, não sei se é bem, bem, o meu, digamos, o meu estilo machinima, mas, também, até poderia ser uma boa ideia, fazer-me uma machinima, mas, se calhar, não, não, ao certo, quero que vocês mesmo deem ideias, modpacks conheçam, pá, alguns modpacks que eu vou pôr de parte, não fazem nada, tipo, de estilo vanilla, se calhar, há algo a ver com Pokémon, também, se calhar, não, eu gosto, atenção, eu gosto, mas, há algo com Pokémon, acho que tem que ser alguma coisa em grupo, porque, sozinho, acho que fica um bocado de podre, anda lá, mano, está looking for opponent, ok? Acho que, em, 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 sozinho, é, um bocado de podre, na minha opinião, acho que, sozinho, em, pokémon de lozinho, acho que é um bocado de podre, na minha opinião, ok, é, é, é sempre esta doia, às vezes, a sério, já até cansa assim, mano, tal, tal, olha, olha a seta, olha a seta, maravilhosa, oi, está tudo, está tudo, oi, está tudo, aí está, muito easy, mano, não é tal a dar, mano, eu não perdi um duelo, estou sempre contra a uma pessoa, mas eu não perdi um duelo, podia, olha, se bem-te aqui tem outra vez, podia vir outra pessoa, mas é que esta doia tal vai que é um rape, como não houvesse demora, o maninho, mas está tudo, está tudo, eu não me importo, eu não me importo, tal, 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 muito fácil, és muito easy, muito easy, tal, bombas, bombas, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, está morta já, está morta já, está morta já, aí está, fiquei assim de vida, vejam lá, manos, isto nem pica dá assim, assim nem dá pica, mano, isto nem pica, isto nem pica dá, mano, já vê, está aqui alguém em quick, aí, não vamos outra vez, contra a mesma duia, mano, esta é para a mesma, ok, esta é para a mesma pessoa que está aí contra a mim, eu estava a tentar jogar contra várias gente, mas esta é boa, é bacana, mano, este modo, por acaso, estou a gostar, tal, 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 está tudo, está tudo, está tudo, está tudo, está muito fácil, muito fácil, muito fácil, isto está, combada básica, combada, isto está morto, morto, muito fácil, manos, está sendo muito easy isto, what the fuck, não cai outra vez a uma pessoa, arranjemos jogadores diferentes para jogar, manos, é que está um jogador em quick, vamos tirar isto aqui, vamos ver, competitivo, querem fazer um competitivo, a ver se isto é fixe, ok, um em quick, ok, vamos fazer um competitivo e ver se vou perder, agora quase a certeza que vou lá na boca, é que os competitivos, são pessoas que já sabem jogar fixe, este mapa é enorme, what the fuck, manos, que é grande a mapa, são pessoas que já sabem jogar fixe, por isso, no fundo, acho que aqui já vou lá nos dentes, mas está tudo, ok, está ali um gajo, o primeiro, único gajo, aparece, aparece, pode aparecer, ui, este gajo sabe usar a cana, não é a pessoa minha, este gajo sabe usar a cana, não, este sabe usar a cana, não, para estar a usar ali à toa, ui, tal, este é o que ele quer, é pau, ui, não posso perder, mano, isto é competitivo, tem calma, tem calma, ui, ok, está tudo, está tudo, mano, está tudo, o gajo está a olhar para trás, este gajo está a olhar para trás, está-se bem, está-se bem, ui, vamos lá, vamos lá, aqui a lapada, ui, ui, ai, caraco, I was one, ei, mano, fui perder, mano, what the fuck, bro, como é que fui perder isto, mano, ok, bora outra vez, vamos com o outro gajo, é o Sir Evening, ok, já estou a perder, eu estava com mil pontos, neste momento estou com 985, boas, mano, está tudo, como é que vai todo dia, mano, o meu também está bom, ui, parece, ok, está tudo, ui, não, 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 tem calma, paus, para ver o que é que manda aqui, mano, ok, uma golden apple, tal, failou, mano, tens de ter calma, amigo, tens de ter calma, o Nightmare sabe o que é que faz, mano, este gajo é um bocado de pato, não posso perder contra este gajo, mano, estou a falar sério, não posso perder contra este gajo, ora, ui, ui, olha o combo, olha o combo, olha o combo, as one, ok, ganhei, ganhei, manos, ganhei, ok, ganhei, ganhei, vamos outro, vamos outro, vamos outro, estou a ganhar, estou a ganhar, calma nisso, calma nisso, vamos ver se conseguimos ir outra vez, as one, 998, ok, agora tenho 998, ele tem 922, estamos contra quem agora, não sei, estamos com 988 pontos, finding, finding, quem é que será que está daquele lado, do outro lado da parede, ok, é este sócio, boa, ai, o que, what the fuck, mano, a sério que falhei aquela seta mesmo à toa, vamos lá, para cima dele, mano, oi, bora, não, mano, podes aparecer deste lado, eu não me importo, estás a perceber, se não é mesmo essa, está tudo, vamos para este lado, podes, podes dar, mano, não me importo, ah, vou deixar-me jogar, foda-se, deixa de ser pussy, mano, what the fuck, você me vai fugir, a sério, na boa, mano, queres, bilanço, vamos bilanço, vamos bilanço, ok, toma-me uma golda, come uma cenoura, também, vou assim comer cenoura, foda-se, anda, ah, mano, what the fuck, que homem, quanta queda que veste ficou, ficou o mesmo soro, olha aí, é quem da sorte, oh maninho, vamos fazer mais um só, mano, vamos fazer só mais um, isto basicamente também era só para falar um bocado sobre isto, eu pensei um videozinho extra hoje, pronto, aqui também a mostrar-vos o modo duelo, eu sou um bocado pato também a jogar, a jogar, a jogar Minecraft, por isso não liguem, ok, está tudo, foda-se, sério, podes passar, mano, foda-se, puta fail, apanha a seta, uei, 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 está tudo, 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 uei, tá, ui, 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 ui Se vocês fazem single player, o mod pack bacano que haja por aí que vocês conheçam no Technic. Ok manos? Duelo, se vocês querem vir jogar, forçam nisso. Fiquem bem, likezinho e foi!